Em Boa Vista, capital de Roraima, profissionais da Força Nacional do SUS estão usando como hospital improvisado a Casa de Saúde Indígena, que está superlotada e onde tratam casos de pneumonia, diarreia e insuficiência respiratória em crianças agravados por desnutrição. Hoje, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio, omissão de socorro e desvio de recursos. A investigação foi instaurada a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, para quem há indícios fortíssimos de crime de genocídio contra os Yanomamis. A apuração será conduzida pela superintendência da PF, em Roraima, onde fica a maior parte da reserva indígena Yanomami. O ministro Flávio Dino disse que os alvos do inquérito devem ser ex-ministros e ex-presidentes de órgãos, como FUNAI, ex-dirigentes da saúde indígena e agentes públicos de alto escalão que estimularam o garimpo ilegal na Amazônia. No ofício, o ministro destacou que mortes por desnutrição ou por doenças tratáveis, pouco ou nenhum acesso aos serviços de saúde, medidas insuficientes para a proteção dos Yanomamis, além do desvio na compra de medicamentos e de vacinas destinadas à proteção desse povo contra a Covid-19, conduzem a um cenário de possível desmonte intencional contra os indígenas ou genocídio. Flávio Dino lembrou que Jair Bolsonaro foi a Roraima, em outubro de 2021, visitar um local de garimpo irregular. O ex-ministro da Defesa, Raul Jugman, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, defendeu hoje a adoção de medidas para sufocar financeiramente o garimpo ilegal em terras indígenas. Na opinião de Jugman, essa é a única maneira para que os grupos de criminosos deixem de invadir reservas como a terra indígena Yanomami, uma prática que levou à crise sanitária vivida atualmente pelos povos originários. Em Brasília, o TCU vai realizar uma auditoria dos investimentos públicos do governo Bolsonaro com as populações indígenas, principalmente a Yanomami. Nos últimos anos, o governador bolsonarista de Roraima, Antônio Denário, sancionou duas leis pró-garimpo e defendeu a atividade ilegal no Estado. Em atendimento a pedido da Advocacia-Geral da União, o ministro Edson Fachin, do STF, ampliou em mais 30 dias o prazo para que o governo federal apresente um plano de proteção a indígenas isolados. Em novembro, Fachin já havia dado prazo de 60 dias para o governo Bolsonaro realizar essas ações, mas nada aconteceu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto